Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, novamente com vocês e hoje eu vou estar trazendo a continuação da história da Arma Artefato Apocalipse dos Cavaleiros da Morte de Especialização Profana. Do capítulo 8, sobre pragas, maldições e pestes, da historiadora real Arquefilis. Houve um momento estranho, quando doença, fome e violência aumentaram. A causa exata das provações é desconhecida. Uma teoria as associa ao cavaleiro sem nome, que brandia uma espada de origem sinistra. Em certas lendas, ele montava um cavalo amarelo e em outras uma égua negra com olhos flumejantes. Por onde o cavaleiro passasse, os problemas seguiam. Colheitas murchavam, doenças brotavam, pessoas simplesmente tombavam mortos. Por esse motivo, o cavaleiro era conhecido por muitos homens. Guerra, morte, fome, pestilência. Será que ele realmente existiu? Acredito que não. Atribuir pestes e coisas assim a uma entidade física era só uma forma que as pessoas daquele tempo encontraram para lidar com fenômenos além do seu controle. O último nátrezin a empunhar Apocalipse era chamado Katranathir. A arma foi passada a ele durante as invasões da Legião Ordente ao mundo de Navani. Este mundo era o lar de um punhado de raças inteligentes. Apesar de terem um histórico de rivalidade, eles deixaram suas diferenças de lado e uniram-se contra os demônios. A aliança era, na melhor das hipóteses, Tênue, alvo fácil para Katranathir e Apocalipse. Katranathir andou pelas forças da resistência de Navani, disfarçado como um de seus soldados. Ele sussurrou rumores de traição em todos os ouvidos, inflamando ódios antigos e rivalidades ancestrais. Durante todo esse tempo, Apocalipse obscurecia a habilidade dos defensores de raciocinar. Eles começaram a temer uns aos outros, tanto quanto temiam a Legião. Em uma noite de derramamento de sangue desenfriado, o exército de Navani foi à guerra contra ele mesmo. Katranathir admirou seu trabalho de longe, ouvindo a sinfonia do caos que enchia a noite. Ao nascer do sol, nenhum único soldado havia restado para se opor à Legião. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like para dar uma força para a gente, deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história e compartilha com seus amigos que usam essa arma. E se você quer a história das outras armas, deixa nos comentários também qual é a história e de que arma você quer saber. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo, com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Isto não é lá que Luna ilumine o seu caminho.